Bom dia, família. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa manhã de sexta-feira aqui, um sol gostoso, temperatura muito agradável. Tá fazendo 22 graus e esse céu azul lindo, um sol assim que dá para você ficar, eu estou com uma calça aqui, dá para você ficar sentindo seu corpo esquentar um pouquinho no sol, sabe como é que é? E esse 22 graus assim está perfeito, uma temperatura muito boa. Eu acordei sete horas e aí fiquei enrolando na cama porque estava com preguiça, porque ontem fui dormir tarde. Eu vi seis horas daquele seriado, gente. Direto. Direto. Foram seis episódios porque cada um tem praticamente uma hora. Está viciante. Eu vou ver o último episódio hoje da última season, da última temporada, da temporada dois, para começar a terceira. Estou assim, arrancando os cabelos, que é um seriado que você chora, você fica com raiva, fica agoniada de ver as coisas acontecendo. Você não acredita que está vendo aquilo, né? Mas é um tipo de cultura que, gente, pode até existir por aí atitudes semelhantes, viu? Porque o mundo é complicado. Complicado. Não tudo em si, né? Claro. Mas a filosofia do seriado é para você parar e pensar, né? Para respeitar o próximo. Como tem gente poderosa que controla a vida dos outros. Sinistro. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Como sempre, meu dia a dia e curiosidade daqui, eu vou fazer o bolo que meu marido mais gosta, porque ele já está sem comer doce a semana inteira. E eu vou fazer para ele o bolo que ele mais gosta, que é o red velvet. Aí eu vou fazer uma decoração bem legal. Eu poderia até ter feito no dia dos namorados, né? Não tinha pensado. Mas eu também não tinha ido no mercado. Eu fui ontem no mercado, fiz uma compra online. E aí eu vou fazer e mostro para vocês como é que vai ser. O jantar também eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque o macarrão ele comeu todo ontem. O ravioli. Nem sei o que eu vou fazer para o jantar hoje. Ele gosta de comida brasileira. Arroz, feijão e uma carninha. nem sei o que eu vou fazer. Mas acompanhe comigo se vocês quiserem. Ou se quiser me dar sugestão também, gente. Tem hora que, assim, eu fico meio... Se eu parto por uma comida brasileira ou se eu tento fazer alguma coisa daqui... Ai, tem hora que você fica perdida. Porque macarrão é fácil, né? Mas como foi macarrão ontem, tem um feijão congelado... E hoje é sexta. Normalmente sexta a gente sai para comer. Mas eu não estou muito afim. É... Mas vamos ficar em casa hoje. Então eu tenho feijão congelado. Talvez eu tire feijão. Faço um arroz. Tem uma linguiça. Linguiça com cebola? Cebolada? Pode ser, né? Vamos lá. Me acompanhe se quiser, né? Bateu preguiça. Fui lá pegar umas blueberries. E vou comer. Lavei. Sempre lavo. Tão bonitinha, né? Tão charmosinha essa fruta. Eu boto no vinagre. Como qualquer fruta ou legume. Cinco minutos. Enxago. E deixo secar. Gente, estou aqui com o bolo... A massa para fazer o bolo que ele mais gosta. Que é o red velvet. Eu já fiz esse bolo em outra forma. Eu vou usar hoje essa forma aqui. E eu vou fazer duas vezes para poder fazer uma decoração no meio. Tipo um bolo naked. Quero fazer diferente. E aí eu vou decorar com brigadeiro branco. E vou decorar também com esse cream cheese aqui próprio. Para você decorar cupcake e fazer essa decoração. Só não sei qual bico que vem. Talvez seja esse. E aí eu vou decorar. Vamos começar. Aqui vou precisar de quê? Água, três ovos e óleo. Vou lá pegar. A irmã me ligou e a gente estava conversando sobre a minissérie que a gente está vendo junta. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Ela vê de lá e eu vejo daqui. Ó. Os três ovos. Uma xícara de água. Um terço de xícara de óleo. E vou abrir aqui o papel. Já liguei meu forno também. E aqui fica numa cor tipo chocolate. Aí depois ela vai ficar vermelha. Vocês vão ver. Olha gente, realmente essa cor é demais. É um vermelho muito bonito. E aí eu vou fazer em duas partes. Eu nem sei gente se pode esperar esse tempo a massa do bolo. Vou botar a metade e depois a outra metade. Para não correr risco. De grudar, né? Guardar essa farinha aqui para a próxima. Sujou, limpou. Vou dividir mais ou menos aqui. Gente, já comecei a fazer o brigadeiro branco. Que eu vou decorar. E aqui eu coloquei água e linguiça. Porque também já vou ajudar a acelerar aqui o jantar. O primeiro bolo está no forno. E é isso. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo para sobrar o tempo para a gente mesmo descansar. Tem que ficar... Ah, vou fazer o negócio agora. Vou fazer o almoço. Depois eu vou fazer a sobremesa. Depois tem que fazer o jantar. Faz tudo logo de uma vez. Lava logo a louça, cava tudo. E aí você toma um banho maravilhoso e descansa. Não é verdade? Praticidade. Esperar que dá o tempo. Ah, essa água aqui vai secar e depois frita, né? É assim que... Está as instruções. Só para mostrar, ó. Aqui, gente, já cresceu, olha. Estufou. Faltava a minha atachada. Ó, gente, a segunda leva está pronta. Vou pegar aqui. Espera aí. Eu estou fazendo batata doce na panela de pressão. Pronto. Essa é a segunda. Ficou maior, mais alta do que a primeira. Bom, gente, aí, ó. A segunda forma ficou maior. Botei embaixo, porque é mais pesada. E aí eu roubei um pouquinho do leite condensado do brigadeiro. Botei um pouco de leite. Aí vou dar uma molhada. Apesar daqui, eles não têm muito costume de molhar bolo. Principalmente quando vai decorar. Os bolos daqui são muito secos. Aí molhei. Aí, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu abri. Dei uma olhada, gente. E já é tudo... Já prontinho. Ó. Não dá trabalho nenhum. Só cortar o bico. Fechadinho, bonitinho. Eu vou tentar fazer aqui essa decoração. Vou fazer só do lado de fora. Ixi, não é o bico que eu queria. Se lascou, se lascou, se lascou. Me lasquei, gente. Me ferrei. Me ferrei mesmo. Então, vamos fazer com que dá, né? A gente vai ter um... Aí vai dar pra parte de cima também. Aí, agora eu vou cobrir. Outra metade. Já vou virar aqui. Como é que tá aí pra vocês verem? Ah, ficou legal. Mas não era o que eu queria, não. Vou jogar aqui por cima de novo. E agora, minha gente... Como é que eu vou fazer, hein? Fala pra mim. Ai... Não era o que eu queria. E eu queria aquela do formato de flor mais cheinho. Apesar de eu ter. Só não sei de que deve tá lá no storage. Por isso que eu comprei já essa. Porque eu tenho os bicos, mas tá em algum lugar. Oi. Deixa eu ver se é bom. É crunchies mesmo. Tem jeito, gente. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer com as minhas bolotas. Peraí, deixa eu me descer minha mão. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer com as minhas bolotas. Tá valendo. Tá valendo. Agora, gente, vamos ver como é que eu vou botar. Fazer alguma coisa em volta. Obrigadinha. Deixa eu treinar aqui. Não sei se vai ser um desperdício. Não vai dar, não. Vai ficar bonito, não. Não vai mesmo. Peraí que eu vou pensar com calma. Calma aí, gente. Eu cortei o plástico errado. É o bico certo. Olha ali. Eu que fiz bobagem. Eu que não tirei a ponta do plástico aqui certa. Agora. Agora, filha. Vai até o final. Agora. Como é que tá aí, ó? Hum, hum. Não sei, gente, hein. Essa vida não é pra mim. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Ai, parece a criança decorando. Deixa a mulher. Deixa as coisas. Acabava com isso. E vale a intenção, minha gente. Olha a cagada. Olha a cagada. Com certeza vocês fariam melhor que eu, né? Tá uma bosta, gente. Parece que a criança descicou dos peixes. Eita. Mas... Ficou muito amor e carinho. Apesar da falta do jeito. Vou botar lá na mesa. Vou botar lá na mesa. Bonitinho. Gente, ia fazer o macarrão, mas eu vou fazer arroz mesmo. Porque vou fazer... Vou servir um purê de batata doce. Que eu bato na batedeira. E fica uma delícia. Eu ia finalizar o vídeo, mas, gente, eu tenho que falar antes do sorteio de amanhã, do sábado. Quem não tem Instagram, talvez eu não tenha falado com vocês direito aqui no YouTube, né? Porque eu vou fazer o sorteio amanhã, gente. Sete horas, horário de Brasília. Quem quiser participar. É só... É só estar online, né? Amanhã. Sete horas. E eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. A respeito de mim. Quem souber responder. E eu acho que eu vou fazer, querida, outra vez. A décima pessoa a responder vai ganhar. Porque eu não tô conseguindo fazer só pelo Instagram o sorteio. Tem que fazer aqui no YouTube. Porque muita gente não tem Instagram. Então, pode ser injusto pra algumas pessoas. Então, vou fazer aqui mesmo. E aí, não se esqueça, gente. Sete horas da noite. O horário é aí do... De Brasília. Tá bom? Eu espero vocês amanhã. Deixa eu ver se tem outra coisa pra falar. São aqueles três produtos. Espero que não tenha nenhuma confusão, né? Porque teve... Eu espero que a minha assessora... Assessora entre aspas, gente. A minha irmã possa estar junto. Porque aí ela me confirma. Ou vocês me ajudam também. Esse aqui tá meio torto, hein? Não sei o que que tá vendo. Agora tá melhor. Eu vou finalizar aqui o jantar, gente. Só fazer o arrozinho. Vou dar uma fritada naquela linguiça. Eu não tenho cebola. Por isso que eu mudei o prato. Porque ia ser a linguiça cebolada. Não tem cebola. Fui olhar. Era um saco de batata doce. Pronto. Aí vai ser a tarta doce, arroz integral. E a linguiça frita por si só. Ok? Amanhã talvez eu faça um vídeo antes do ao vivo. Se não, a gente se encontra amanhã, sete horas da noite. Beijão. Beijão. Me enrolei toda. Beijo, gente. Fico com Deus. Bye.